Olá meninas, tudo bem? Vocês vão notar uma diferença na minha voz, que eu estou resfriada, falando pelo nariz e tal negócio. E no vídeo de hoje trago a minha sugestão de maquiagem pra festa de final de ano. Tenho recebido alguns pedidos desse tipo de maquiagem pra agora, essas comemorações de Natal, Ano Novo. E essa é a minha primeira sugestão, eu espero conseguir trazer outras opções. Apesar de que vocês sabem que eu não consigo ousar muito nas maquiagens, né? É sempre muito puxado pro nude, pro natural, pro clean. E o que me limita muito é porque eu não sou profissional, então sempre fico naquilo que eu costumo utilizar de fato no meu dia a dia, nas minhas saídas, enfim. E eu pensei numa sugestão que sem dúvida eu usaria, um esfumado com tons um pouquinho mais quente, fugindo um pouco daquele marrom que eu sempre uso. E um ponto de luz bem destacado, bem bonito, que acho que tem tudo a ver com festa. A maquiagem tá fácil, os olhos utilizando produtos super acessíveis. Aqui é só uma sugestão com os meus produtos, não necessariamente você precisa utilizar todos pra ter esse resultado. Usando os produtos que você tem em casa, com as paletas e tonalidades próximas, ou até não sendo igual, mas seguindo esse passo a passo, você consegue sim realizar com o que você tem em casa. Se você gosta do tutorial, não esqueça, já deixa aqui seu like pra saber, se inscreva no canal e vamos lá conferir todos os detalhes dessa maquiagem. Pra começar essa preparação, como vocês já sabem, eu prefiro iniciar pela pele. E daí que eu começo hidratando. Eu tô utilizando o hidratante Hydro Boost da Neutrogena, é um hidratante que eu tenho utilizado no momento. E em seguida, vou aplicar o Prime Pore Filler da NYX. Faz tempo que eu não utilizo esse Prime, já que a maquiagem é um pouquinho mais festa, resolvi adicioná-lo. Deixa os poros mais fechadinhos, segura mais a maquiagem. A seguir, aplico a base. Hoje eu tô utilizando a base hidratante da Tracta, que é uma base que eu gosto, mas não é das melhores pra todos os tipos de pele, né? Já que ela tem essa pegada hidratante. Mas eu gosto dessa cobertura, deixa a pele bem uniforme, bem coberta. Vocês já tão vendo a transformação, né? E o corretivo eu tô utilizando de alta cobertura da Ruby Rose, na cor L2. É um corretivo que eu gosto bastante, ele não fica tão pesado. Ele dá uma cobertura na medida, uma cobertura média pra alta. E eu gosto bastante do seu acabamento. Tô espalhando tudo com a esponjinha da Intense do Boticário, uma esponja que eu adoro. Agora vamos selar esse corretivo e dar uma iluminada em alguns pontos, com um pozinho solto, banana da Zan. Mantenho a aplicação com a esponjinha e deixo o pó ali, selando, agindo por alguns minutos, enquanto a gente termina a maquiagem. Em seguida eu vou fazer contorno com o pó compacto da Mahave. É um tom que eu gosto bastante. Esse é um tipo de pó que dá aquela marcada boa, um contorno mais profissional na maquiagem. E aplico em todas as áreas que eu costumo contornar. Em seguida aplico o blush. Hoje eu tô utilizando o da Ruby Rose, na cor B23. Ele é super intenso, eu sempre peso na mão. Mas depois a gente esfuma bem e fica melhor. Ele é um rosinha mais quente, queimadinho, que eu adoro. Agora sim, vamos pra preparação dos olhos. E eu vou começar com a palhetinha que a gente mais vai utilizar nessa maquiagem. Que é a palhetinha diva da Ruby Rose, uma das últimas que eles lançaram. E eu adoro as tonalidades dessa palheta. E a primeira sombra que eu vou usar é esse tom de Marsala. Um tom mais intenso, com pincelzinho achatadinho de cerda sintética. Eu vou fechando esse círculo aqui no côncavo, bem acima da pálpebra móvel. Aplicando no canto interno dos olhos. Fechando esse círculo, deixando bem esquisitinho. Mas já já a gente vai ajeitar isso aqui. Vou pegar esse marrom mais clarinho, um tomzinho de canela. Com um pincelzinho fininho de esfumar. Eu vou esfumando esse tom bem na borda desse Marsala. Pra tirar as marcações e já dando um sombreado bonito. Dando aquela mescla de tons. Agora eu volto com outro pincel de esfumar, o maior. Sem nada no pincel. Pra esfumar essas duas tonalidades. E deixar um tom mais único. Deixar aquele tom mais esfumadinho. Volto com o tom Marsala. Concentro um pouco mais só no canto externo. E esfumo. Pra já dar aquela dramatizada de leve no cantinho. Vou pegar essa sombrinha que lembra o Marsala. Só que é um pouquinho mais fria. E vou aplicar em cima desse cantinho. Mais intenso que a gente explicou antes. Isso vai ajudar nesse sombreado. Então a gente vai depositando. Tanto no canto externo quanto interno. Esfumando. Deixando só o centro. Sem nada. Vocês estão vendo que tá branquinho. Que a gente vai depositar sombra iluminadora. Pra dar aquele ponto de luz. E já é pra lá que a gente vai agora. Vou depositar o iluminador líquido. Da Ruby Rose. Da cor 4. Bem aos poucos. Nesse centro. Espalhando com o pincel. E por cima. Pra intensificar ainda o brilho. E segurar. Vou aplicar essa sombra cintilante. Mais prateada. Da paletinha Mary Me. A mais compacta. Que é um iluminado lindo. Ele tem um pouco mais de brilho. E daí ele vai assentar. Esse iluminador líquido. E vai dar mais cintilância. Volto com a sombra Marsala. E vou esfumando as bordinhas. Pra não deixar marcado. Agora volto com aquelas sombras iniciais. E aplico. Esfumando. Rente a raiz dos cílios inferiores. Vai dar um ar de continuidade. Na maquiagem. Um esfumado mais dramático. E eu acho que fica lindo. Ele complementa a maquiagem. Finalizei. Adicionando uma sombra marrom. Mais intensa. Diferente das outras que a gente aplicou. Eu acho que ele dá uma intensificada. Dá uma dramatizada a mais. E ficou mais bonito também. Voltei com o cintilante. E agora vamos aplicar no cantinho interno da lágrima. Que dá um ponto de luz também maravilhoso. E eu adoro. Cílios apliquei a máscara Mark da Avon. E complementei. Hoje aplicando cílios postiços da GB Cosmetics. Resultado com eles aplicados. Realmente fica lindo. Agora a máscara nos cílios inferiores. E depois eu vou varrer todo aquele restinho de pó. Que ficou principalmente concentrado aqui na área do corretivo. Esfumar tudo. E agora vou aplicar o iluminador compacto. Hoje da Make B. Gente, fazia tempo que eu não usava esse iluminador. E ele de fato é muito lindo. Tem uma cintilância bem espelhada. O fundo dele é rosinha. Entre champanhe. Eu acho muito lindo o resultado na pele. Agora a gente vai para os lábios. Vou desenhar os lábios com esse lápis labial da Quindice Berenice. Na cor Nudetice. E finalizar preenchendo com o batom líquido mate da Bruna Tavares. Na cor Luisa. É um nude mais intenso. Não tem nada de apagado. O fundo super marrom. Que eu acho que combinou bastante com essa maquiagem de hoje. Tá finalizado. Nosso esfumado. Maquiagem festa. Com tons de marsala. Com marrom. Com ponto de luz bem intenso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Deixe aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.